Ela mexe o corpinho Bumbum descendo, 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 vai Eu quero ver bumbum Bumbum subindo, 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 vai Eu quero ver bumbum Bumbum tremendo, 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 vai Bumbum tremendo, 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 vai Eu quero ver bumbum Bumbum girando, 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 vai Eu quero ver bumbum Eu quero ver bumbum Ela mexe o corpinho, tremendo ele todo Mas quando ela rebola, aí que eu fico louco Ela mexe o corpinho, tremendo ele todo Mas quando ela rebola, aí que eu fico louco Eu quero ver bumbum, bumbum descendo, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum subindo, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum tremendo, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum girando, 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 vai Eu quero ver bumbum Eu quero ver bumbum Eu quero ver bumbum Eu quero ver bumbum